Hoje é dia de passeio de novo aqui na bela Decor House. Enquanto eles ficam nos vendo, a gente vai passeando e mostrando, não é? Vamos mostrar o segundo piso da nossa loja aqui, né? 24 de outubro. Tem tanta coisa linda, gente. E a gente pode começar, eu acho, por esses plufs aqui. Esses plufs são bem legais. Eu adorei. Tu sabe que eu gosto muito do pluf, Douglas. Eu acho que eles são práticos e eu acho que eles complementam a decoração, né? E vou te falar que a gente tem pelo menos 20 modelos de pluf na loja, que é uma peça que a gente trabalha muito. As pessoas procuram muito, tem uns valores super razoáveis, né? É, mudou-se a ideia daquele pluf quadradinho, porraginho, aquilo lá, a gente nem trabalhar mais. Mas agora eles vêm modernizando, misturando madeira, misturando outros elementos. Não, e o bacana é que eles podem ser usados pra poupé aos pés. Claro. Ou tu pode colocar uma bandeja com vaso, livros, que é lindo também. Fica ótimo. Não é? Então tem muitos usos e aqui a gente encontra muitos plufs. Vamos falar desse retráctil aqui? Esse é um dos nossos sofás mais vendidos. É um sofá que a gente tem pelo menos sempre 10 peças em estoque. Sério? É, sério. Em três opções de cores. A grande diferença dele, além do conforto, que tu deve estar sentindo. Não, maravilhoso. Ele tem uma abertura, deixa eu mostrar aqui. Ele tem uma abertura do retráctil, que é muito maior do que os sombados convencionais. Ah, quase uma cama. Então ele abre 1,80. Então é praticamente uma cama. Não, isso aqui, sabem o que que é? É um convite pra gente sair assim, ó, do mar de manhã, almoça, liga o ar-condicionado. Descansa. E vai ver a série favorita. Dá pra tirar o sono da tarde, né? Com amor de Deus. Em época de férias é possível, né? Não, eu acho que uma pessoa que compra um sofá desse, ela tem muita autoestima, porque ela acha que ela merece esse descanso. É verdade, é verdade. Mais uma sala de lantar incrível. Então, voltando na tendência das cadeiras giratórias, como eu te falei da outra vez, né? Essa é uma cadeira sem braço, a gente tem a opção dela com braços também. E são produtos que também, a gente sempre tem em estoque, são produtos que sempre vêm muito bem. Outra peça que vocês têm, que eu acho super bacana e que tem lá embaixo também, são as vitrines, não é? Que são elas. Que é pra copos, pode servir de laceiro, pode servir também pra tu colocar peças especiais que ficam ali guardadinhas, não é? Então, é. E essa aqui é iluminada, não é? Geralmente todas são por causa que elas dão esse efeito, né? Claro. A gente costuma trabalhar elas com fundo em espelho e as prateleiras de vidro. Então a iluminação passa por todos os itens, fica bem bacana. E faz toda a diferença, não é? Fica bem bacana. A gente precisa daquele lugar especial pra guardar os copos especiais. Vamos mostrar esse ambiente aqui. Vamos. Esse sofá aqui é um luxo. Ele tá num linho claro e eu tenho certeza que o compõe com muito... Não, e essa costura aqui, aparente, é linda. Fica bem legal. Ele acompanha essas almofadas aqui. Ele é um sofá fixo, mas é um sofá com molas ensacadas e também tem um conforto que poucos têm. As almofadas do Imposto são soltas e compondo com essa poltrona terracota, que é também a tendência. E é uma cor muito boa pra combinar com tudo, né? Ela dá personalidade pra muitos ambientes. Gente, olhem o que a gente falou na matéria da semana passada sobre as spoofs e banquetas preenchendo os vazios, não é? Esse aqui tá lindo. Tá lindo, né? Muito lindo. Vamos lá. Ai, que bom esse aqui. Olha o que é esse sofá. Que lindo, hein? A grande diferença desse sofá é a da sensibilidade dele. Porque muitas pessoas... O conforto dele é incrível. Ele tem esses pés mais altos também que dão uma diferença no design dele, né? E muitas pessoas compõem ele com chairs ou compõem ele perto, com três e dois lugares. Então, o sofá aqui a gente brinca de construir. Esse aqui é o tipo de sofá que não tem moda. Não, é atemporal. Esse aqui tu tem ele e tem ele por uma vida inteira, não é? Tanto em termos de qualidade quanto modelo. Ele não é datado. É verdade. É verdade. Esse é o ótimo. Olha aqui, ó. Essa mistura aqui da madeira com ferro. Olha que lindo. É, são itens que também dão toda a composição do ambiente, né? É. E a sala de jantar redonda, essa também é outro objeto de desenho aqui da loja. Não, viu que é a cadeirinha rosa? Amei essa cadeira rosa. Ela tem uma base cônica com uma lâmina de madeira natural. Tá linda. O tampo com vidro lá com o white. A gente botou... E que cabe em muita gente. Essa sim. A gente botou esse centro de mesa também em lâmina. Ah, esse aqui é separado? É separado. Pode usar ou pode não usar. Exatamente. Ele vem com a mesa ou esse aqui a gente compra separado? Não, compra a parte. Ah, isso é interessante. Porque antes a gente só via de vidro, né? Sim. E não de madeira. Aí a composição da lâmina da madeira da base com ela foi uma grande. Não, e o que é isso aqui? A cozinha dos sonhos. Que era uma cozinha nova esse ano. A cozinha dos sonhos. Aqui, ó, a gente pode entregar a chave que eles fazem desde a entrada da casa até a área de serviço. Todos os ambientes. Acho que a gente pode finalizar aqui, não é, Douglas? Nessa... Nessa poltrona costela. Que é incrível, que é super confortável. É, essa poltrona é incrível mesmo. Tem tantas outras, né, Carmen? Sim, tem muita coisa. O produto é o que nós temos, né? O produto é o que não falta aqui na Bela Decor House. Mas, assim, ó, são aqueles produtos que são escolhidos a dedo. Verdade. Pra deixar a casa linda. E o melhor, gente, pra quem não é muito ligado em decoração, a Bela Decor House tem os consultores que ajudam a compor esses ambientes. Claro, a gente tá preparado, todos os nossos consultores estão preparados pra deixar a sua casa muito mais bela. Pra deixar linda, né? Claro, claro. Seja aqui, seja no litoral, até porque a Bela Decor House vai ser muito mais bela. Vai pra todos os cantos dela. Toda semana tem entrega pra praia, então vem garantir com a gente também. Dois endereços em Porto Alegre, um na Avenida Ipiranga e outro na 24 de Outubro, que é a loja que nós estamos em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.